Na noite chuvosa deste sábado, Vinti era a esperança de uma vitória fervendo nos corações dos torcedores do CSA. Jogando em casa, eles ansiavam por um triunfo que não veio. Oh, que decepção! O time deixou a desejar e ficou apenas no empate sem gols contra o Brusque. Era um duelo crucial pela quarta rodada da Série C do Brasileiro, e a torcida estava ansiosa por uma performance de encher os olhos. O estádio Rei Pelé, em Maceió, estava repleto de expectativas, mas o resultado final não passou nem perto de satisfazer os desejos da torcida azulina. O apito final foi acompanhado por vais ensurdecedoras e xingamentos furiosos direcionados à equipe. Era um misto de frustração, raiva e tristeza que transbordava das arquibancadas. A chuva intensa que caria parecia refletir o estado de espírito dos torcedores, encharcados tanto pelo tempo adverso quanto pela decepção do empate. Os ânimos exaltados demonstravam o amor e a paixão que a torcida sente pelo clube, mas também é enorme desilusão diante do desempenho da equipe naquela noite. É compreensível que os torcedores esperem mais de seus jogadores, especialmente quando jogam em casa e precisam desesperadamente da vitória. As cobranças são inevitáveis, e os sentimentos à flor da pele são uma manifestação dessa paixão ardente pelo CSA. Esperemos que a equipe possa absorver essa energia e transformá-la em motivação para buscar melhores resultados no futuro. A noite terminou de forma sombria e melancólica para a torcida azulina, que esperava com fervor uma vitória. Agora resta aos jogadores, comissão técnica e torcedores reunirem-se, refletirem sobre o desempenho e encontrarem forças para seguir em frente, em busca de dias melhores e de glórias que possam apagar essa amarga frustração. Em uma partida emocionante, o São Bernardo conquistou uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o confronto. O confronto aconteceu no estádio 1º de maio, pela 4ª rodada da Série C. Foi um jogo repleto de reviravoltas e momentos intensos. No primeiro tempo, Rafael Vaz abriu o placar para o Tigre, convertendo um pênalti com maestria. Foi um momento de comemoração para a equipe da casa, que demonstrou sua determinação desde os primeiros minutos. Na segunda etapa, o São Bernardo continuou sua busca por gols e conseguiu ampliar sua vantagem. Bruno Santos e Bruno Michel balançaram as redes, deixando a torcida em êxtase com a bela atuação do time. O Confiança, por sua vez, não desistiu e conseguiu descontar com o gol de Dione. Porém, um acontecimento inusitado marcou o jogo. Uma falta de energia no estádio interrompeu a partida por longos 42 minutos. Esse momento de pausa trouxe ainda mais tensão e incerteza para o confronto, tanto para os jogadores quanto para os torcedores presentes. No entanto, após a retomada do jogo, o São Bernardo manteve sua superioridade e conseguiu segurar a vitória até o apito final. Foi uma atuação memorável da equipe, que demonstrou garra, determinação e um ótimo desempenho em campo. Essa vitória é de extrema importância para o São Bernardo, impulsionando o time na tabela da Série C. Em uma partida intensa e emocionante pela quarta rodada da Série C do Brasileiro, o Figueirense enfrentou a parecidência no estádio Orlando Scarpelli. O coração dos torcedores estava a flor da pele, pois viram seu time sair atrás no placar. No entanto, com uma energia contagiante vinda das arquibancadas, o Figueirense mostrou sua garra e conseguiu uma virada espetacular. No primeiro tempo, o camaleão surpreendeu ao marcar um gol de pênalti, deixando a torcida alvinegra apreensiva. Era um momento de tensão, mas a esperança não se abalava, pois todos sabiam que a força do Figueirense estava prestes a se manifestar. Na segunda etapa, os jogadores entraram em campo determinados a reverter o placar desfavorável. A torcida incansável, com seus cantos e aplausos, transmitia uma energia revitalizante ao jogador. Eles não decepcionaram. Gabriel Conceição e Renan Bernabé foram os heróis da noite, marcando os gols que decretaram a virada espetacular do furacão. Um misto de euforia, emoção e gratidão tomou conta do estádio. As arquibancadas vibravam com cada jogada, cada gol, cada momento de superação. A força da torcida foi fundamental para impulsionar o Figueirense rumo à vitória. O resultado final foi muito mais do que uma simples virada. Foi uma demonstração de determinação, perseverança e união. O Figueirense mostrou que, com o apoio incondicional de sua torcida, é capaz de superar qualquer obstáculo. Os corações alvinegros transbordam de alegria e orgulho nesse momento. A vitória conquistada é um símbolo de resiliência e paixão pelo futebol. Que esse triunfo seja apenas o começo de uma trajetória vitoriosa para o Figueirense, que agora segue em busca de novas conquistas, sempre com o apoio incansável de sua torcida apaixonada. E aí